Bom, hoje, pessoal, eu sou o Luís e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. E no vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui no servidor com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos no nosso TopCraft TicTocs. E essa foi minha tentativa de, obviamente, né, a parte, vocês perceberam a parte que mudou, mas eu até fazia em Tuga, notas, dúvidas. Minha intro Tuga foi Ganda intro, bué fish, ou foi bué de mal. Comentem aí, tô curioso e falem como eu posso fazer a próxima intro. Enfim, no vídeo de hoje, nós temos muitas coisas pra fazer, porém, antes. Mas e aí, foca, mano, como tá sendo sua semana? Você tá bem, cara? Como você tá? Ah, cara, eu trabalhei demais, agora eu tô muito entediado aqui, tô sem nada pra fazer, véi. Cara, eu te entendo, eu também tô cheio de coisa da escola pra fazer e eu literalmente tô super cansado. Mas tu sabe alguma coisa que pode, sei lá, terminar com esse tédio aí, mano? Cara, eu tenho a resposta perfeita pra você. Foca, pega o seu celular aí. Tá, tá na mão ele já. Tá, seguinte, eu vou te mostrar o melhor jogo de todos. Seja bem-vindo ao Standoff 2. Standoff 2 é um jogo pré-celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores. Tendo vários modos de jogo, como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade. Meu Deus, quanto modo de jogo da hora. E sem falar desses skins, né? Ai, ai, quem que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Mano, que jogo top, véi. Mas como eu baixo isso daí? Cara, seguinte, Foca. Desce aqui na descrição que vai ter o link pra você baixar em qualquer plataforma. Então, se você quer se divertir, faça igual eu e o Foca. Baixa o Standoff 2. Link na descrição. Enfim, muitas coisas rolando. Porém, uma coisa que eu tava querendo ver, galera, é o seguinte. Eu tô querendo fazer a estreia do restaurante logo, mas... Eu não sei se eu vou fazer a estreia do restaurante ou não. Eu ponho nem dúvida se vai ser um restaurante só de fachada ou se eu vou estrear ele mesmo. Mas eu gosto daqui, sabe? Eu me sinto feliz aqui, é um lugar tão bonito, sabe? Enfim, vim mostrar tudo isso pra vocês só pra dar contexto pra um take da Sam. Então, gente, vamos sentar aqui, ó. Que magicamente a Sam vai ficar de dia e a Sam vai aparecer aqui pra gravar um take. Fiquem vendo. E olha só, e olha só, gente. Tô procurando meu amigo LGJ porque é o seguinte. Falando nele. Oi, LG, bom dia. Olá, Samambaia. Tudo bom? Olá, Luiz Minecraft. Ou, é o seguinte. Eu lembro que você pegou meu beacon e não me devolveu. Eu preciso, mano. LG, 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 LG. Olha, olha, primeiro, primeiro, pra começar a conversa, eu não entendo. Tem dois meses e meio de série. Eu não entendo o que passa na cabeça de vocês colocando um machado achando que vai me dar medo. Quer me atacar, ataca. Mas eu vou atacar de volta, vai. Tá só brincando, LG. É, foi o que eu pensei. Tá. Calma, deixa eu pensar. Pera, deixa eu ver se é na minha ender chat, calma aí. Tá, aqui não tá, aqui não tá, não, 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 não. Calma, calma, deixa eu pensar, deixa eu pensar. LG, LG, LG. Eu trabalhei na Irmandade, mas nos obicu, eu trabalhei aqui mais nos obicu, eu trabalhei no balão do ocupe, mas o obicu dele. Vamos, vamos pra prisão, vamos pra prisão. Gente, onde será que tá no obicu, será que tá aqui? Meu não, né, dela não é pelo jeito, mas... Ah, tá ali, ó, tá ali, ó. Tá, é esse daqui, LG. Esse aqui, esse aqui. Mano, do céu, pera, que eu não tenho a capacidade de subir, calma. Tu tá, maluco? Mano, o que que meu pico tá fazendo aqui, LG? É que eu tô trabalhando com o Foca pra fazer uma cela de segurança máxima, eu precisei cavar até Bad Rock. Entendi, entendi, certo, certo. Mas eu já falei, pode pegar. Esse ferro aqui também é meu, né, LG? Não! 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 Não, LG, sabe? Eu não sou pobre, eu não tenho ferro, você não podia me dar. Você quer comprar? Ó, aqui tem dois pack e meio de ferro, eu te vendo. Por quanto? Normalmente, dois pack e meio é das seis mais seis, doze mais três, seis, doze. E é da quinze diamantes, eu te vendo por cinco. O quê? É, normalmente é quinze, eu te vendo por cinco. Cinco dimas, tudo aqui. Tá, tá, tá. Ó, vem aqui, você tem mais de chest aí, não? Perfeito, meu nobre. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, LG, eu posso pegar já? Já tá... Não, aqui, ó, eu acho que faltou um, né, LG? Vocês viram? Eu nem preciso falar, eu só boto o machado na mão, galera fica com medo. Tá, pode pegar, pode pegar, pode pegar. GG, eu muito obrigada. Obrigado por ter emprestado, tamo junto, amiga. É isso, tamo junto. Ô, eu pensei que não some ele não, velho, eu posso te emprestar, mas se eu não some, quer dizer que... Não, 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 eu sabia onde tava, você não lembrava. Se eu te contar uma história, esse beacon não era meu, eu roubei da... Roubei não, ela me emprestou, porque eu tinha uma nether star e ela sumiu. Aí eu tive que pedir com a Mili um beacon, porque senão, mano, eu ia ficar sem, velho. Ainda bem que ela tinha razão do mar. Não, eu te entendo, eu tinha dois beacon e eu perdi também, então tá tudo certo. Eu nem sei onde tá mais, por isso que eu pego dos outros agora. Não, eu perdi o do Apu também, o dia que você me emprestou o seu, eu falei, Mano, eu não posso perder esse beacon nem a pau, velho, já pensou sumir, eu já tinha perdido o do Apu. Ah, devia ter um vale beacon, né, tipo, todo mundo ganha um pack de beacon, porque é muito fácil perder. Pois é, velho, é porque você vai lá no lugar, aplaue e deixa lá e esquece. Pois é, pois é. Mano, você não tem nada daqueles ferros de graça, GG, eu lucramos cinco dias, mano, vamos lá, vamos lá, valeu, pena, nossa, galera. Meu Deus, GG. Vamos mandar o Alquinho, porque é o Alquinho, 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 Alquinho. É, Alquinho, Alquinho. Olá, GG. Eu gosto muito de você, toma um diamante. Obrigado, LG, também gosto muito de você, eu não tenho nada pra te dar, a não ser uma cenoura dourada da amizade. Ó, Biu, falei que é teu take de cação? Muito legal, né, eu nem sabia o que eu tava com o beacon dela. Enfim, agora vocês vão ver a minha última aula de PVP pro Danrico, então assistam aí o take muito doura do Danrico, lá na borderagem, esse foi legal, esse foi legal, confia, foi legal. Senhor Danrico, está pronto para a aula final? Estou, estou pronto, sensei. Tá, hoje, como dito, é o dia no qual nós vamos com armadura completa, machado, espada, arco e escudo. Hoje é o dia que você vai botar todo o seu treino em prática e tentar superar o seu mestre. Eu tentei treinar o máximo que deu, mas não treinei muito não, fiquei mexendo com a redstone. Não, relaxa, 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 você tá bom. Eu vou, é, eu vou ter que ganhar de jeito, ganhar do Bruninho, na real. Exatamente. Ó, o seu objetivo, se você ganhar de mim, é ótimo, mas se você conseguir me dar um trabalho, já é ótimo. Porque o Bruninho, ele me deu trabalho, mas eu ganhei dele. Então, se você conseguir me dar trabalho, você está no mesmo nível que ele ou superior. Tá bom, vou tentar, vou tentar, fazendo o meu melhor. Tá bom. Deixa eu afastar as coisas do mal. É isso do cenoura, né? Isso. Ah, não é até morrer, né? É só, tipo, tá morrendo, aí, 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 para, para, para. Ah, não, ficou com três coração, por aí, já mandou um... E o outro para. Tá bom, tá bom, beleza. Como é que tem que fazer? Tá bom, então você tá pronto? É... Sim. 3, 2, 1, valendo! Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Mas eu comi só uma cenoura. Ah, mas é que não sei a minha comida, tem que saber comer na hora certa, né? Eu comi uma... Ah, mas eu tentei comer, só que você me combou de um jeito que eu nunca vi. Você tá com 4 cenouras aí? Tô. Então toma aqui um bifinho pra você comer então. Ah, tá de boa, eu como mais uma cenoura aqui. Não, mas você tem que ficar com 4 cenouras, tem que ficar com 4 cenouras, né? Ah, então me dá, tem que me dar mais aí, mais uns 2, pelo menos. Eu tinha... Tá ligado que eu tinha mais cenoura no inventário, né? Ah, não sabia. Bom, agora foi. Tá, deixa eu pegar a espada de novo aqui, que agora eu vou levar mais a sério. Peraí, deixa eu arregaçar as mangas aqui, pessoal. Olha, não vale mandar as artes marciais não, é Minecraft, hein? Tá bom, vamo lá, vamo me concentrar aqui. 3, 2, 1, vai! Falando. Ah, tô agora soltando escudo. Vai ver, essa torção já foi lá embaixo, que maldição. Hehehe. Tchau. 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 Desistiu? Desistiu e acabou a minha vida Ah tá, teve uma hora que eu fiquei com acho que um coração e meio Mas eu sabia que ainda dava pra viver, então eu continuei É, eu esperei que você gritasse Não, não, eu sou um guerreiro ninja Vou até a morte É isso, mas quantas cenouras faltam? Uma Você ainda tinha uma cenoura danada? Tinha, tinha Se você conseguisse não morrer agora Daí eu ia comer a cenoura e ia pro ataque final, daí até a morte Mas, Dan, não vou mentir Você melhorou muito Você está de parabéns e tem inúmeras chances Da vitória na batalha contra o Cotox Então, parabéns Obrigado, obrigado Na verdade eu não consegui desenvolver muito bem minha arma secreta Qual que é? Deixa eu ver É que eu consegui na verdade uma hora ali que eu dei um combinho Não sei se você notou Mas a ideia é assim Tá, seguinte Sua arma secreta não tira vida É sério É porque era pra ter um combo de quatro De cinco flechadas Mas não adianta A besta simplesmente não dá dano Ela não funciona assim Quando a pessoa está de armadura A besta é praticamente uma arma inútil Desculpa avisar Desculpa avisar Mas é, mas eu gostei da ideia Mas você está gastando muito tempo pensando E pouco tempo treinando Tem que treinar Tá bom, tá bom Eu vou continuar treinando aqui, sensei Desculpa Lembre-se, não existe caminho mais fácil Mas é que eu pensei assim, ó O cara vai comer, tá ligado? Sim E aí eu pensei, pô, cinco flechadas de besta Deve dar um dano legal Mas realmente não dá muito dano Não pronuncia, não pronuncia É, mas a ideia foi legal da metralhadora A ideia foi boa Ó, e não esquece Usa o machado pra quebrar o escudo Antes de que a espada Você não estava fazendo isso Primeiro machado Depois espada É, eu estava tentando te bater pelas costas Pra te deixar queimando Então É, também é bom, também é bom Mas se você dá o primeiro hit com o machado Na hora que quebrar o meu escudo Você já consegue fazer com a espada Uhum, uhum Foi habilidade, foi habilidade Eu gostei Se você quiser O seu treino pvp Já acabou Mas por cortesia da casa Se você quiser mais aulas Ou praticar mais pvps comigo Só chamar, tá bom? Tá ótimo Eu vou, acho que eu vou querer sim Valeu, mano Até a próxima, é nóis Até mais, eu sei Tchau, tchau Agora que eu já mostrei pra vocês Todos os takes que eu tinha pra mostrar Eu preciso falar com a Nogal E com o Rimaru Então vamos ver se o Rimaru tá ali Pra falar com ele já E bom, falar com o Rimaru aqui, ó gente Que ele fez a lojinha dele aqui É uma bonita E o caminhão tá tampando na loja dele Querendo não Então Eu tenho uma ideinha de negócio Se é que vocês me entendem Vamos chegar lá Toque, toque Alô? Ô, 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 ô Bom, 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 fi Bom, bom, bom Você veio visitar nós aqui, mano? Então, vem perguntar sobre sua loja Qual que é dessa loja na Quilinda Ah, então, LG, mano Em breve vou tá abrindo aqui As casas do Rimaru, mano Pra vender os móveis bons aí pra galera Ui, vocês vêm de decoração também? Vem de decoração, vem de móveis aqui, ó Sofazinho, cozinha, ó O que que você quiser, fi, ó Tudo funcional, ó Tudo funcional aqui, ó Que isso, que isso Eu tava querendo encomendar uma Um, como que é o nome daquele negócio lá de baixo? Lá Um porão, um porão Um depósito Ah, um depósitozinho Pô, você vem no lugar certo, LG Porque eu tenho os melhores funcionários também Pra fazer esse serviço pra você Cara Tá podendo contratar hoje já Ou a loja não abriu ainda? Então, ainda falta eu terminar o segundo andar Porque, tipo, tá vendo que tem uns mostruários? Aham, tô vendo, tô vendo Então, aí eu vou terminar todos os mostruários Por exemplo, tem moderna ali Tem aqui meio medieval, entendeu? Ah, tem todos os estilos, né? É, aí você vai escolher um Tipo, você faz o pedido Manda seu endereço, né? Que no caso é sua coordenada Aí a gente vai lá e decora pra você, fi Então, fechou Então, quando eu abrir a loja Eu venho e faço um pedido, parceria? Beleza, perfeito, então Mas aí, o que você tá fazendo de bom? É, então, moço Eu vim aqui e ia falar Que isso é uma oportunidade de negócio, né? Como você pode ver Tu abriu uma lojona mó bonita Uma localização boa na cidade Mas o problema é... Ah, então, LG Todo dia quando eu acordo de manhã Eu penso nesse problema aqui, entendeu? O caminhão cegonha é um pouco grande, né? O caminhão cegonha Pois é, ele tá aqui um dia Eu já fiz essa fachada bonita Não dá pra ler direito, né? Com esse caminhão aqui É, então, eu tava pensando o seguinte Tu quer comprar ele? A questão é, só tem uma coisa Tem, ó, tem bloco de quarto Tem vários blocos variados Todos os blocos dele Se tu comprar, vai ser teu Menos a Shooker Box Tem várias Shooker Box na decoração aqui É tudo menos a Shooker Box Tu tem interesse em comprar? Cara, eu acho que eu tenho interesse sim, LG Vai ajudar aqui nos móveis, né? Produzir mais móveis aqui, véi Ô, louco, louco Foi feito isso, então E quanto tempo você possa apagar nele? Vale lembrar que, tipo, pra você vai virar móvel Mas antes de ser móvel Era um carro aqui, né? E um caminhão É, e o cegonha, cegonha Ó, então, LG Eu vou ser sincero pra você, mano Como eu tô iniciando agora, mano Eu não tô meio Não tô muito rico, não, mano Eu posso te oferecer agora Deixa eu ver aqui, ó Minha carteira Posso te oferecer cinco diamantes, véi Cinquinho? Cinquinho, mano Fechou, fechou, fechou Fechou? Ah, então, beleza Mas é claro Ó, você tem algum baú No qual eu possa colocar os blocos pra você daí? Vai precisar de pelo menos uns três malucos, talvez Porque é muito desbloco É muita variedade, sabe? Você vai quebrar agora o caminhão? Posso quebrar agora Beleza, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar uns bols aqui na calçada aqui Pode ser? Pode ser, então Então eu vou chamar a minha equipe de destruição E daí a gente vem quebrar Cuidado pra não destruir aqui a minha loja, né, mano? Não, relaxa, relaxa Meu Deus, eu tenho medo dessa equipe aí Mas tudo bem, filho Muito bem, e também, LG Só lembrando que você tá convidado pra vir aqui, mano Na minha loja amanhã, hein? É amanhã já? É amanhã já, filho Amanhã eu vou encontrar isso aqui Pode contar comigo Vou aparecer aí E tem dez de compras Tem dez compras É verdade Vou dar um descontinho pra você ainda, mano O louco, o louco, o louco Não, fechou, 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 fechou Então, coloca os baús Que eu vou chamar os funcionários E nós vamos começar já Beleza, obrigado, LG Beijo Tá bom Vendemos pro rimar o bagulho Muito bom Tô feliz pra caramba Lucros, lucros milionários Eu já pretendia tirar o caminhão cegonha E daí, tipo, tem um incentivo a mais pra isso É bem legal Agora, vamos atrás de mão de obra Que, no caso, é a Mega Então, vamos chamar a Nogal Pra ajudar a gente É pra ela, tá na loja de flor dela Que ela tá mudando pra lá Vamos ver Mico, você tá bem? Calma Calma Nossa, mas... Oi, amiga Oi, Mico, você tá bem? Caraca, dez de vida, mano Não tanto Eu tô com uma enxaqueca Sei lá porquê, sabe? Ah, nossa Eu também não imagino O motivo Me dá essa bolsa de água Que eu tava segurando aí Pra colocar na testa aqui Toma Toma Aqui, galera A bolsa de água aqui Pra passar a dor Toma, velho Deixa eu te ajudar Toma, toma Ô, tô batendo? Não, tá, tá, tá É o seguinte Eu vim atrás de mão de obra É... Tá ligado? Caminhão cegonha Ô, aquele negócio feio Que tá atrapalhando a rua Sei Então, era pra não ser lá de carro, né? Eu acabei de vender o caminhão cegonha Então, eu tenho que tirar ele dali Me ajuda O que eu ganho com isso? Você ganha a chance da gente usar a roupa de dupla dinossauro Quero pagamento Quinze flechas Caraca, acho que é amizade abusiva agora, né? Tá, 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 tá Um diamante Um diamante Um diamante? Vocês acham que vale a minha hora? Acha que vale a minha hora? Um diamante? Olha só Tá bom, tá bom Então vai, vou lá pedir pra toque, então Não Então, ó Faz o seguinte Bota a roupa de dinossauro E me encontra no lugarzinho lá da praça Tá bom, tá bom Dinossauro lajota em posição E dinossauro no H em posição Ai, velho, me dá a comida aí Eu tô com fome Caraca, um? Vai fazer falta não? Ah, tá, muito obrigada Quando diger é bom, você fala Quando diger é bom, você fala, tá bom? Dá sete Já foi quantas? Cinco É palhaço mesmo Vai, anda, vai embora Que eu preciso terminar a minha loja Tá, ó Se tudo é certo O rimar o botão Ó, ó, beleza Aqui, ó O rimar o botão Nos baú aqui, ó A gente coloca os itens Tudo aqui Menos a Shooker Box, tá bom? Se você notar Aqui na construção Tem várias Shooker Box A gente tem que separar Elas todas Pra pegar de volta, ok? Tá, tá bom, tá bom Vai fazer timelapse? Vou fazer timelapse Ó, eu vou te ensinar Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Vem cá, vem cá Não, calma aí Eu tô posicionada já Pode ir Não, o que? Tu não é a câmera, não Tá louca? Ó, ó, ó Você vai falar Ó, ó Presta atenção Vamos ver, ó Boom, boom Timelapse Vai lá, faz Não, timelapse Mano, até o Apu Que é o maior que inimigo fez E sem eu pedir Vocês estão vendo, né? Depois ela se diz Melhor amiga do mundo, né? Mas tá bom, vai Tá bom Coloca timelapse, Victor Coloca timelapse, Victor Vai, vai Ai, 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 ai Olha como é uma vendida Timelapse, Victor Timelapse Bom, galera Terminamos aqui Como vocês podem ver Agora é só pegar Nossas Shukerbox Muito bom Porque nós estávamos A gente estava muito Prezando Shukerbox Então agora a gente vai ter novamente E por sinal Agora a rua está limpa Muito bom Pior que eu gostei pra caramba A casa desbarrimada aqui Ficou bem bom Agora vamos vir aqui Na loja da Miga Ela falou que eu posso Pegar de graça quando eu quiser Não sei se pareceu em vídeo Mas ela falou que eu posso Então Vamos ver já Todas essas Shuker Sojas Que é a cor da felicidade, né? Roxo é a melhor cor do mundo E aliás Muito obrigado Miga Nogar Por fazer esse encontro De dinossauros aqui Pra destruir os bagulho Tava precisando Miga, valeu Quem quiser passar no canal Da Nogar Mandar um obrigado Miga, tamo junto E bom Tô ligado que no começo do vídeo Eu comentei que ia fazer Minha loja de amantes Porém Veio que no final Acabou não dando tempo Gente, já é muito tarde da noite Não vai dar mesmo Pra fazer a loja hoje Porém Eu vou deixar pra amanhã E vai ter um bagulho Muito legal Extra no vídeo Confira em mim Que tu vai amar o vídeo de amanhã Porém O vídeo de hoje Foi legal pra caramba Hoje foi um dos dias Que eu dei mais cinza Servidor Me diverti muito Fazendo os bagulho Pra mostrar um pouco pra vocês Mais do convívio nosso Com o pessoal Que tem No pedro Que isso aqui É uma só Só pra ele ficar distraído E amanhã Faz aqui o bagulho da hora Enfim Espero que você gostou do vídeo Quem gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis Falou Uu Ué Bá Lá 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 Lá